O que passa na cabeça dela? Fala galera, tá começando o mais do vídeo, eita roda, eita, 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 e queima de enrolação vamos para os desafios de hoje Gerson chega em alguém e pergunta o irmão nessa cidade qual o melhor lugar para matar alguém se lhe perguntar por que tu quer matar alguém diz que leva a cigarra e vai matar o carro Opa boa tarde tudo bom tudo bom ó me diz uma coisa galera você pode me dizer uma informação rápido coisa rápida qual o melhor lugar para eu matar alguém e na praça o que é a lá fica mais fácil que tem muita gente né não mas se eu tiver tipo se eu quero matar uma pessoa mas eu não quero matar aqui porque eu sou daqui eu moro aqui aí não tem como é verdade eu tenho que esperar lá ir para a praça é o horário tem muita gente aí 10 e meia da manhã para matar a gente é legal 10 e meia da manhã de tarde assim essa hora não dá não que hora é que hora é 5 horas 4 e meia 4 e meia não é bom não essa hora não para matar alguém não só de manhã né porque eu sei lá né valeu obrigado viu vamos pro próximo aqui ó sai na rua com controle de videogame coloca o cabo do controle nas costas de alguém e finge que está controlando ela e o gol é doido é doido doido a colher doido a colher dá uma sugada aqui na minha boca ô meu deus do céu, calma, pra trás, pra trás, virou, não armar não, armar não, virou, virou, peraí, desculpa aí moço, peraí, calma antes, peraí, virou, R2, R2 devagarzinho, silencioso, arrastejando, x, rastejando no chão, rastejando, rastejando, tá errado, rastejando, mano, foi o que eu fiz com a minha vida, Jesus, qual é aquele truque lá do armar, subir e descer, que pula, não, não, pula, 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 não, chutar não, puta merda, velho, tá com controle, velho, peraí, não, agora, agora, não, voltou, 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 desceu, não, não, desculpa, moço, é que é, tá, 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 Não, na moral, what the fuck is this? Vamos pro próximo aqui, ó, pede informação a alguém e quando for agradecer, xinga ela, faz essa de novo. Que sol do lugar, hein, pai? De boiã, beleza, tranquilo, boa tarde, aí conversando hoje, jogando conversa merda, fora, né? Onde é que fica? É que eu não sou daqui, tá ligado? Eu quero chegar lá no Shopping Guararapes, velho. Boa, mano, que tu tá longe pra caralho, que abriu o Shopping Guararapes, é lá em Pequim, já é boasão, até em Paulista, velho, caralho, já é boasão. Tô lá atrás de um brinquedo, velho, que meu filho quer comprar lá, eu tô indo lá, só achei lá. Só que lá, é que tem um Shopping também. Então, mas só no Shopping Guararapes. Como é que eu chego lá, sabe dizer? Boa, mano, tem que pegar um ônibus e entrar ali na... Então, eu vou andar no Papelópez ali, pra integração, eu pego um ônibus e papel aqui, o Papelópez aqui, tu se informa e vai desantando, mano. Ou então, se tu tiver de carro, o melhor caminho que eu não tenho é, velho. Limpi, Kombi vai não, Kombi? Puxa, Kombi vai não, mano. A gente só roda de Paulista, né? Bom, o Paulista abriu o lugar assim na Zona Norte, ali, a Zona Norte. Aham. Beleza, então, valeu, viu? Valeu, pai, obrigado, viu, seus arrombados. Valeu. Tchau, tchau. Então é isso, esses foram os desafios de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o likezinho pra bota a luz do meu canal, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Bonito. Assuma, rapaz. Assuma. . 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